Sejam muito bem vindos a mais um vídeo pessoal e hoje eu vou vos mostrar o que é que vocês devem de fazer quando cravam a vossa pit bike de lama. Pit bike mota é a mesma coisa. Quando vocês cravam a vossa mota de lama o que é que vocês fazem de fazer? Obviamente que isto eu não vou mostrar como é que eu a cravei de lama mas sim o que fazer quando vocês a cravam de lama ok? Obviamente quando vocês acabam de dar uma volta e vem a moto cravadinha de lama enquanto a lama está mola etc etc vocês podem continuar a andar exatamente. Mas quando chegam a casa e quando a lama seca mano vocês tem que lavar a moto logo de imediato e eu vou vos explicar como é que vocês devem de fazer isso, como é que vocês devem de proceder quando a moto está excessivamente carregada de lama e tu tens que ter alguns cuidados ok? E esses cuidados eu vou-te agora explicar o que é que tu deves de fazer, como é que deves de fazer e etc. Como vocês podem ver a minha moto está cravedinha de lama mano ela está cheia de lama basicamente eu demorei meia hora a fazer isto. Acho que foi a única volta com que eu dei com ela que eu não gravei porque basicamente eu andei... Sei lá eu acho que não cheguei a andar meia hora a andar mano tipo aquilo foi uma manhã inteira mas nós estávamos sempre parados então mas pronto. Ele estava carregadinho de lama foi o suficiente para deixar a moto neste estado mas a moto realmente está muito má está mesmo carregada de lama e nós vamos ter que fazer uma limpeza total a isto. Limpeza total não quer dizer só uma lavagem por cima uma lavagem normal nós temos que lavar a moto como deve ser nós temos que desmontar algumas peças para nós podemos fazer uma lavagem por completo. Mas bem o que é que tu deves iniciar basicamente é pegar na máquina de pressão tapares o teu filtrodar ok tu deves tapar mesmo bem o filtrodar como vocês sabem eu já expliquei no meu vídeo como limpar a moto está aqui o tag em cima para vocês quiserem podem lá e ver. Tapam o teu filtrodar ou seja tiras o filtrodar fora depois arranjas com a abraçadeira do filtrodar arranjas um saco para fazer tipo tampa para o ferberador voltas a apertar a abraçadeira e depois podes lavar a tua moto. Tira o excesso o maior excesso possível ok tens de tirar o maior quantidade de lama possível especialmente no motor e na suspensão o resto já tens que fazer uma limpeza mais a mão uma coisa mais suave etc. Mas uma coisa pessoal quando vocês estão a andar de moto quando vocês estão a andar na lama se vocês sabem que vão apanhar lama ou vão apanhar muita areia convém tu pôres uma proteção de suspensão ok convém tu pôres esta proteção e isso arranja-se muito barato custa a volta de 5 euros ou 10 euros ou as duas ou o que é que é então é uma coisa que eu aconselho bastante para tu proteger sempre a tua suspensão ok para estar sempre safo com excesso de lama excesso de areia etc nos teus retentores e tudo isso ok. Ok no fim de lavar aqui a moto malta nós agora vamos lavar o filtro de ar ok nós vamos ter que fazer uma limpeza ao filtro de ar e o que nós vamos fazer é tirar aquele rolozinho por cima ok vamos arranjar uma espécie sei lá uma coisa fácil que é um garrafão cortas o garrafão a meio depois um bocadinho de gasolina lá dentro encharcas bem o filtro de ar lá dentro interessa mesmo encharcar mesmo a sério o filtro de ar depois apertas para espremer a gasolina que está voltas a fazer o mesmo processo. de seguida é só tu teres um compressorzinho e asseprares bem o filtro de ar que é para sair a gasolina toda e as empresas todas no fim tens o teu filtro limpo e seco tanto o filtro como o subfiltro que é aquele rolozinho basta pôres o teu filtro de ar com o spray ou seja tens que fazer pôr a proteção tens que pôr o spray de filtro e depois é só montar aí está bem. bem tu como tiveste a moto carregadinha de lama muito muito facilmente vais ter a tua corrente toda cravada de lama e com bocados de lama etc na tua corrente então tens que tirar a corrente fora e limpar a corrente tenta arranjar uma escova etc para poderes escovar a corrente com gasolina etc para teres a corrente limpo outra vez de novo e depois põe-lhe no protetor de corrente põe-lhe um spray de corrente que é o que eu acho que tu deves-te fazer ok? para spray de filtro tens aqui este spray de filtro que é comprado na Pitch Shop o link está aí na descrição já sabes é só ir à descrição e podes lá ver todos os itens que eu vou utilizar neste vídeo. na corrente tens este spray também de protetor que é muito bom é mesmo mesmo muito bom é indicado quando vais fazer todo o tipo de off-road seja lama seja pó seja areia é um spray de corrente mesmo muito bom ok? no fim tens tirado a corrente e tens limpo a corrente é muito bom que vejas também como está o pinhão de ataque ok? tens de desmontar a tampa do motor por cima do pedal de mudanças tens de desmontar essa tampa para tu poderes ver como é que está o interior do pinhão de ataque ou seja como é que está o interior dessa parte onde passa também a corrente normalmente a corrente como vais andar para a frente a corrente empurra muita lama para lá para dentro e é preciso teres uma limpeza total a isso ok? por última parte como andaste muito em lama equivalem a muitas sei lá muitas partículas de terra o que é uma coisa que entra muito facilmente nos cabos ou seja as tuas bichas de tanto acelerador como de embreagem é uma coisa que entra lá muito facilmente então aconselho-te a passares com óleo sei lá óleo que já foi usado nos motores etc com uma besnaguezinha uma amplia de óleo pões óleo lá para dentro tiras o cabo de embreagem faz umas 3 ou 4 vezes só para limpar para tirar a maior sujidade de todas acho que é uma coisa muito importante tu fazeres e isso que é para manteres as coisas sempre bem pá com boa mantenção e etc depois também com os meus cabos também o teu acelerador por exemplo eu já não tenho um acelerador já estava a ficar preso por causa de ter muita partícula de terra lá dentro então convém tu desmontares o teu acelerador fazeres uma limpeza superficial lá dentro e também pôres um bocado de spray sei lá pode ser spray de corrente pode ser pode ser spray de corrente sim ou então para isto mais aconselho o WD40 ok? faz um bom sprayzinho lá dentro então é o suficiente para a moto ficar completamente boa já nas manetes também sim convém fazeres uma boa manutenção ou seja como também teve muita partícula de terra convém tu fazeres pelo menos sei lá um sprayzinho de WD40 ou assim nas manetes para ganharem um pouco mais lubrificação e para não causar tanto desgaste e pronto malta basicamente é isto tens a tua pit bike limpa pronta a fazer outra volta e sim eu acho que isto é muito importante fazeres na tua pit bike porque assim ao menos consegues sempre ter a pit bike pronta a andar e sempre sem problemas e tu assim quando vais fazer estas limpezas consegues saber o que é que está estragado ou não para tu poderes mudar ok? maltinhas já sabem passem no meu instagram sigam-me lá que eu de vez em quando faço os giveaways e também é onde anuncio algumas coisas e também o meu código de desconto aqui na pit bike ok? se ainda não conheces a pit shop já sabes esta loja é a melhor loja de portugal de pit bikes e etc e tu podes comprar tudo o que quiseres para a pit bike e não só equipamentos para ti seja luvas capacete etc para tu teres umas boas protecções também que é muito bom vocês andarem com protecções ok? o link vai estar aí no primeiro comentário fixado já sabes passa por lá e vê a loja ok? fui!